Oi galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai jogar bola Eu vou ser boleira ali onde chuta, vamos lá! Galerinha, deixa o like, se inscreve no canal e a gente toma o vídeo, tá galerinha? Agora eu vou fazer um do outro Agora mais um Ae Ó galerinha, se eu fazer mais um gol, deixa o like no canal e aperta o sininho Deixa o like dele e se inscreve no canal, se der um sininho Agora deixa eu ficar no... Não, eu gosto do gol, tá? Vou ficar aqui Galerinha, agora eu Galerinha, agora a gente vai ficar nisso aqui ó Aqui 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 E aqui 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 Ai, aí mano, aqui Tem uns pés aí? É o outro pé Vamos ver, vocês não tem mais Vamos ver Vamos ver Vamos ver